Vamos ligar agora. Sei não, viu? Liguei. Ah, tá. Ah, agora deixa eu pegar aqui a pipoca. Parece que é o quê? Três minutos, né? No micro-ondas. Hum... É. Três minutos. Olha. Vontade que eu tava, viu? Ó. De comer uma pipoquinha. Vocês usam isso dentro do micro-ondas? A tampa. Ó. Isso aqui. Bota na bandeja, né? Porque usa dois pratos. Um em cima e um embaixo. Na bandeja ali. E aqui pra tampar, né? Pra não tá salpiscando um...